Fala senhores e senhoras, senhoritas, nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre a lubrificação, o óleo, na parte das válvulas, nesse motor 195.6 polegadas cúbicas, 3.2 litros da AMC, nesse meu Rambler de 1963, que a gente quer ver que tenha, eu tive que fazer esses caninhos aqui do óleo, então o óleo vem de lá, ele está a bomba de óleo na esquerda, aquela bola, a parte ali, ela vem aqui por esses canos, uma vai para o filtro, um desses caninhos de cobre aqui e outro, vai para cá, que passa por dentro desse parafuso aqui, eu falei já em outro vídeo, e para o resto aqui, então o que a gente tem que ver é que tem a óleo chegando em todas as partes, que às vezes pode estar entupido, alguém colocou isso aqui de um jeito errado, mas não é o que está acontecendo, vocês podem ver que tem óleo por tudo, aqui tem um pouquinho de óleo sujo de algum lugar ainda, o resto do óleo está bem limpinho, ele está passando por tudo, e com o motor funcionando, eu consigo ver que tem óleo saindo por aqui, por esses furinhos aqui também, tem uns furinhos aqui, ele sai pelas válvulas também.